Os representantes do grupo entregaram 2.100 máscaras para o Instituto Policlínica Pato Branco. O grupo de telecomunicações trabalha na importação de equipamentos e com internet em São Lourenço do Oeste e também aqui em Pato Branco e outras regiões. O grupo Empire vem fazendo algumas ações culturais, esportivas e nesse momento é importante algumas ações sociais para essas entidades da região. Como já trabalha com importação, o grupo comprou as máscaras no exterior, produto de nível internacional próprio para o ambiente hospitalar. A intenção foi unir esforços junto com a FiberX para poder disponibilizar alguns CPIs, alguns equipamentos utilizados pelos profissionais da linha de frente que estão trabalhando no combate ao vírus, a pandemia. E unimos em reuniões e tal, foi pensado algumas ações para poder auxiliar esse tipo de trabalhadores. Além das doações de máscaras feitas aqui na Policlínica Pato Branco, o grupo Empire também fez a doação de outro tanto para o Hospital São Lucas aqui em Pato Branco. Na área de abrangência em Santa Catarina e no Paraná, o grupo chegou a doar 15 mil máscaras, todas importadas com valor superior a 50 mil reais. Para quem recebe uma ajuda importante neste momento de necessidade por causa da pandemia do novo coronavírus. Enquanto instituição filantrópica, é um prazer ver a comunidade abraçando o hospital e ter uma doação muito significativa para o hospital. Na verdade, sim, são equipamentos que nós precisamos. Com a pandemia, é uma demanda que nós temos hoje no hospital muito grande. Somente o Instituto Policlínica consome 5 mil máscaras por mês. Além de servidores de setores administrativos e técnicos, possui um quadro de enfermagem de 220 pessoas mais 110 médicos.